Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Baldur's Gate 3, e hoje nós vamos fazer a DG das Aranhas, um vídeo aí completamente contra-indicado para quem tem aracnofobia, né? Eu estou aqui com o MPT, a gente acabou de pegar nível 5 aqui com a galera, o pessoal está bem equipado, essa clava grande aqui que dá 4,26 de dano, eu peguei ela dos Minotauros, né? Se vocês quiserem, comentem aí que eu faço um vídeo mostrando mais ou menos como que foi isso, mas basicamente eu estou aqui jogando com a minha Bárbara Bruxa, focada aqui na defesa com a Armadura Arcana, né? Eu estou com a Umbralma de Clériga e Barda, para ganhar vários bônus aqui de magia de assistência, o Gale eu fiz ele mágico puro, eu vou fazer mágico puro até o nível 6, depois eu vou colocar uns níveis de Feiticeiro, nele, acho que vai ficar interessante, e a Lizelle, ela está também guerreira pura, mas eu ainda estou vendo se vale a pena meter um patrulheiro nela, alguma coisa assim, nesse sentido, beleza? Todo mundo está bem equipado, eu acho que não vamos ter muito problema nessa DG não, a gente está já níveis acima, enfim, mas na primeira vez eu lembro que quando eu joguei, eu passei um sufoco, e eu sei que mudou, né? Eu não cheguei a fazer ainda, mas eu vi por cima, assim, que mudaram, né? As criaturas, acho que tem mais criaturas, alguma coisa assim, vamos lá, partiu, poço! Pode esperar que eu fui com ela para fazer investigação da parada Vamos ver certinho Vamos embora Eu não estou gravando o vídeo inteiro em série, assim, porque eu acho que ia ficar muita coisa, eu perco muito tempo explorando as paradas, tentando achar brechas ali e tal Por isso que eu não estou fazendo, tá, galera? Prefiro trazer, assim, essas paradas mais... Não alcanço ali? Essas paradas mais eventuais, porque... Fica mais fácil, apesar que esse vídeo vai ficar grande, né? Eu acho Olha aí, já temos, então, as primeiras criaturas novas, né? Que são esses Aether Cups É, que não tinha antes, né? Pelo menos só se eu estiver muito louco, mas... Eu acho que não tinha, não Então, estamos aqui, vamos lá Não sei se vai chegar Chegamos A minha Bárbara está bem forte, tá? Vocês vão ver aqui que aquela clava do Minotauro é um bug, né? Tipo assim, entre aspas, né? É um bug do jogo É, não era pra ser daquele jeito, eu tenho quase certeza disso Até porque, pra equipar essa arma É, tem que fazer um macete ali Mas ela dá muito dano Ela dá muito dano mesmo Um já foi Meu caminho é verdade, né? Meu caminho é verdade Eu não alcanço Vou atirar mais por uma... A questão de não ter o que fazer, né? A gente já garante a bolsa ali Duas DGs, né? Que mudaram coisas ali E que eu quero trazer pra vocês É essa E... Não vai conseguir saltar aqui E a da Tia Ethel também Provavelmente vai ser o próximo vídeo ali Vou trazer nesse sentido E aí E aí E aí E aí E aí Essas aranhas chatas do caramba aqui Eu queria tentar ir até lá Eu queria tentar ir até lá E aí E aí Mas eu já fico aqui De prontidão, né? Eu não devia ter ativado o fúria agora Eu devia ter esperado por boas, né? Eu vou... Eu vou fazer... Eu vou dar um... O meu tempo tem a ter, né? A gente tem a ter o primeiro lugar Você vai sair daqui Você vai sair daqui Você vai sair daqui Você vai sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui O que é isso? Agora vai, olha o dano disso aqui, tá? Se liga. Já foi. Deitou. Eu vou ver ele para cima no próximo. Eu não vou conseguir fazer um ataque, fazer com paciência. Eu vou precisar. Eu devia ter gastado o fúria agora, tá? Foi um erro aqui. Eu me empolguei. Eu me empolguei na batalha aí. Paciência. Cadê a mochila? Eu me empolguei na batalha. Eu tenho uma funçãozinha. O que eu não quero. O que eu quero. O que eu quero. Vem! Para a explosão. Vem! 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 Eu não consigo ir. Será que não tem nada aqui? E não. Primeiro a gente falar com os mortos. Demora muito tempo explorando. Porque eu fico... Eu fico sempre procurando. Passagem escondida. E isso acaba. Ocupando muito tempo. Onde está o boss? Ah, está lá. Meu Deus. E a mochila. A mochila. São grandes. Beleza. Nem vi o que o anel fazia. Só peguei. Mas tem bastante mochila aqui agora, né? Eu nem vi aqui o anel que eu peguei. Que ele faz... Durante o combate. Caso comece o turno com 50% menos de vida. Ganha impulso. Não é muito bom. Fala a verdade. Ah, tá. Aqui eu conheço porque... Eu quase entrei por aqui... A outra vez, né? Lá no outro acesso da Vila Arruinada. Ah, tá. Mas eu não segui adiante porque eu justamente eu queria... Gravar com vocês aí o vídeo da DG. Aí acabou que eu fui fazer outras paradas e eu peguei de nível. E eu consegui voltar só agora. Beleza. Aqui eu acho que... Vou pra cá só, né? Mas depois a gente vê. Cadê a bonita? Olha, cadê ela? Ah, tá ali, ó. Bonitona ali, ó. Bom, assim como eu fiz da outra vez... Eu vou separar o pessoal. Tá? Esse aqui, o Gale vai brilhar agora com a bola de fogo. Vou deixar uma em cada lugar aqui. E essa aqui, eu vou tentar ir furtivamente. Caralho. Vamos pôr o fogo. Cadê? Sim. Nesses ovos. O que é a história? O que é a história? O que é a história? Eu sinto como um rofé e um t-shop. Menos um. Agora, onde fica a outra mesmo? Ela fica lá embaixo, né? O outro ninho de ovos. Tem um aqui. E o outro, a gente fica onde? É mais um, Tim? Aqui a gente tem outras três aranhas. Não tem problema, eu vou usar o... O pergaminho depois pra... Aqui eu acho que eu já podia começar com o Fireball. E tacar lá, tá ligado? Será que dá certo? Não tá dando certo. Vou pular aqui, dá? O ideal seria... Tacar a bola de fogo com ela lá, ó. Porque aí eu matava já esses ovos. Já dava um baita dano, né? Passou a batalha. Fazer o que que passei nesse. Aí, ó. Era agora que eu tinha que tacar. Fireball na desgramada. Quiet. Quiet. É o crítico, beleza. Vamos acabar com isso. Estranho forte, boss. Eu não gosto de suas chances. Veja para a Queen 6. E aí eu mando mesmo assim e eu devia ter usado o outro bom vamos mandar o Fireball nela E aí o peso de dano só uma vergonha é o afastimável é sério que eu fiquei preso é o que desvantagem e aí E aí E aí E aí E aí eu sei que coitado não vou nem mandar ele andar lá os aranhas vão teletransportar tudo e aí e bacana o diabrete tá de boa E aí 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 se lascou em coitado eu posso fazer por ele 5 5 ou mais de inteligência eu tenho 6 de inteligência e aí E aí a 50 por cento E aí a meter bala nela E aí E aí E aí e aí um ter seis por nível e aí e aí e aí eu posso fazer por e aí O que você vai fazer? O duro é ela ficar perdendo tempo aqui, né? Não era essa a ideia. E assim, morre a aranha interplanar matriarca. Sabia que ia ser tranquilo? O zumbi deu um total de zero ataques, porque o campo dificultou também. Não vou conseguir atacar nenhum. Não vou conseguir atacar nenhum. Não vou conseguir atacar nenhum. Agora eu vou me mostrar direito. Tudo bem. Vamos tentar quebrar os ovos, né? Linches. Não, Gale, não. Volta lá primeiro. Vou te fazer merda aqui, ô. Caralho. Vou saquear ela aqui, ó, primeiro. Cortar as teias é uma boa também, tá? Mas dificulta um pouco, né? Tipo, pra você saquear. Temos roupas. Roupa é bom porque dá pra usar, né? É... Tanto na Carlash quanto no Gale. Por isso que é interessante. Não influencia, né, na parada da... De não poder usar armadura pra TCA e tal. Roupa é boa por isso. Aqui, ó, a outra ninhada dela. Por algum motivo ela não... Ativou, né? Essa aqui cega a criatura? Eu nem tava ligado. Aquela são o item que eu equipei ali, eu não tava nem sabendo. E aqui vem o grande... Point, né, da história, tá, galera? Essa ametista aqui... Ela é o que vai fazer a gente liberar... O livro dos mortos. Ali com o Gale... Já, já, tá? Essa garrafa que eu peguei pra jogar fora. Agora... Ocupa espaço. Vou só dar mais uma explorada, ó. Eu queria ir ali em cima. Ver aquela área que ficou fechada e a gente já usa o livro... Antes de fechar o vídeo. Agora deu 32 de dano, meu negócio. Mole. Aqui foi onde eu entrei, ó. Só quero dar uma olhada ali onde eu deixei passar. E aqui, né? É isso. Só pra gente ver o que... Rola aqui. Rola, nada. Rola, nada. Rola, nada. Nada. É isso. Sim, claro. Beleza! Diga. Ó, tinha imune a teias Olha aí, se eu tivesse vindo aqui antes, né Teria sido muito mais fácil Mas agora já não me serve de nada Agora não me serve Teria facilitado bem na Batalha lá Não consigo ler Eu que não vou pegar esse diário É, bom, beleza Então aqui era isso, né Tá, agora é pra lá, pra trás Vambora Voltar lá Pra gente ver o que tem Aqui, né É ali? Acho que é, né Vou dar um geral Pra eu só não deixei passar nada Ah, tem um teletransporte Sabia que tinha alguma coisa aqui Bom, beleza É, então deixa só pra gente fechar o vídeo Vou mostrar pra vocês aqui Tá, que a gente pode combinar Combinar Ou é É, só ler, né Aí, ó Colocar a ametista Na reentrância da capa do livro É assim que a gente libera Esse livro aqui, inclusive A gente pega na Vila Ruinada Também lá no porão, né A gente descobre que tem um mago Fazendo loucura lá Tinha um cara tentando fazer experiência Com necromancia E esse livro tá lá E a ametista dele É, tá presa aqui A gente junta a ametista Na boca do livro E o bicho rola, tá E é bom sempre com o Gale Porque ele é o que tem mais Perícia de arcanismo Inteligência Os atributos que são necessários Pro livro Ganha uma conquista ainda Fazer um teste de resistência Pela página com cautela Pela, por ele ser mago E tem algumas vantagens aí E assim que vai, tá Tem que ir lendo Mas por que Eu tomaria essa poção Agora tá Agora ferrou, tá Agora Tem que usar Ponto de inspiração Mas esse aqui Tá difícil Mais um D4, vai Aí, boa E aí O Glyphs Scream Branding Your mind With strange Runes You see Time Rewritten Fate Undone Your future Thrumming With Power Black Strands Of Weave Count All About You Only To Sink As Into Graves As You Try To Grab Hold Necromantic Spell Tantalizingly Powerful Slip Away Forever O Book Snap Closed You've seen Too much What Profane Knowledge Is now Seared Inside Of You Should Never Have Known Ganhou Um Pontinho De Inspiração Ele Ganha A Abilidade Natural Agora De Falar Com Os Mortos Tá Antes Eu Tinha Aqui Essa Abilidade Mas Eu Tenho Ela Por Do Colar Agora Ele Ganhou Ela De Forma Natural Beleza É Assim Que Funciona Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixem Like Se Inscre No Canal E Até 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 A Próxima